E fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar E o chope eu me dançava pra fazer Pela terra, pra poder, eu gosto de me dedicar E eu não gosto de me dedicar É na treta da Dinamar Amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Que que é isso e ele é pôr Não me amar mais Mas agora eu não diga que não dá porra Esse é o menor, jota Toca o trompete Top, top, te diferenciar do Ai, 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 ai Sou novinha, que é seta postria Pé de putaria, então vou te dar DJ Duny, eu não quero te dar DJ Duny, eu não quero te ir Amei, esse tempo de ela só quer se sentar E aí, que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Ela pede pro crecheiro a tapa na raba DJ Duny, ele é o perigo Oh, tá que é feita dando show Se minha pulse te viciou Mandou pra casa cheia de sintomas Oh, tá que é feita dando show Se minha pulse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Cheia de sintonia Cheia de sintonia Ela era de novo, foi em mochado De novo, tá muito cantando Mãe de경uída Ela era obrigado E nada jor aprendeu O que se esconde Embaixo dessa barra Você não teve fim Ela era direito O mãe, vai ficar longe Dí, Dí, Dani Ele é um pedido Era parado na esquina com os mando da firma Quando eu vi que ela passou Balou até arrumaram, trocando de olhar Mas foi no bale que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca filmando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vem sarra forte Doncienta, no cor do homem Faz o seu nome, vai não parar não Doncienta, no cor do homem Faz o teu nome, vai não parar não Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasta na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei e seu golpe da bacia Se o logo de cala quer se posencar Esse é o hit pras meninas que vai ter periferia Arrasta na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei e seu golpe da bacia Se o logo de cala quer se posencar Aqui onde biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão 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 Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá puxafão Só que aqui onde biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão 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 Tava querendo rever esse teu pacotão